Mas bom gente, bora jogar hoje aqui o Bom de Guerra Ragnarok Valhalla. Cara, eu confesso que eu não, assim, sabe, anunciaram, eu fiquei... Roguelike, vocês sabem que eu não sou muito fã de roguelike, com exceção aí... Ô, roguelike, roguelite, né? Não sei se isso é os dois. Com exceção aí do Returnal, né? Que eu gostei bastante, até tava jogando um roguelike lá no VR, né? Recentemente, mas confesso que eu falei, ah, cara, será que não é só aqueles modos lá de horda e vai ficar vindo bicho e aí... Com elementos roguelike, mas a galera falou que tá legal. Eu vou confiar no povo do chat, geralmente eu me dou mal, né? Quando isso acontece, mas... Vamos testar então aqui o Bom de Guerra, então Valhalla, DLC gratuita, né? Que foi anunciado lá na TGA. O TGA foi feito pra jogar após a conclusão do World of War e conterá spoilers. Ih, ó... Deja avisado, hein? Deja avisado. Então, bora. Cara, pior que eu nem lembro direito o que aconteceu. Não, lembro da última cena, cara. A última cena... Olha... Foi foda. Aquela cena lá... Aquela, aquela lá. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Então, é... A última vez que eu joguei, acho que eu zerei e... Acabou, tá ligado? Você até chorou, não. Quase. Foi quase. Foi quase. Mas aquela cena foi foda. Mas... Vamos lá, então. Bora. Caralho. O que aconteceu com o Easy normal, Hard, tá ligado? Quero vontade. Quero determinação. Quero coragem. Quero destreza. Quero maestria. Caralho, ficou até vermelho aí, velho. Gente, não vou no mais difícil, né, mano? Não lembro nem qual que bate nesse jogo, velho. Eu acho que eu vou no... Coragem, tá da hora? Coragem? Beleza, então. Tá, vou no coragem, então. Porque aqui tem coragem, né? O que mais, treina? Pelo amor de Deus. Ficou até vermelho, pô. Vamos lá, coragem, então. Seria o Hard, então? Ou o normal? Não sei. Seria Very Easy, Easy, normal. Hard e Very Hard. Não, maestria não, gente, pô. Que aí eu só vou ficar apanhando, pô. Claro. Ah, que isso aqui que eu achei que era a The Ring na hora do trailer lá, pô. Que eu achei que era a DLC. Cadê a DLC do The Ring falando nisso, né, pô? Caralho, jogo é bonito, né? Ó o Clayton aí, mano. Essa é a armadura que eu tenho, viu? Você tem certeza que não lembra nada desse lugar? Olha essa voz, caralho, velho. Ah, nada que ajude a gente. Me diz uma coisa, por que que a gente tá fazendo isso? Eu não sei. Ah, que ótimo. Ah, já posso controlar? É o Mimí, o Mimí, o Mimí. E cadê o moleque chato? Cara, essa dublagem é foda, né? Nossa Senhora, velho. Tinha até esquecido já, velho. Assim que esqueceu da história? É como na descrição do convite. Finalmente a gente chegou. Ah, ele foi embora, o moleque? Deixa eu ver. Acho que teve alguma coisa disso aí, né? Ele... Não lembro, não. Cara. Tô tentando entrar. Caraca, mano. Porra, mano. Mas também é o tanto de jogo, né? Que a gente jogou aí... 2 em 23, é muita coisa. Comecei agora, não tem nem 2 minutos, Hugo. Então, de volta ao básico. Ah, o Atreus foi ver a parada da ancestralidade dele, do gigante? Alguma coisinha? Deia ter... Reachido o final de jogar... Sério, velho? Ah, falaram que teria algumas coisas assim... Umas aparições e tal, mas eu achei... Ah, porra. Eu achei que eu lembrasse mais do jogo. Caraca, velho. Porra. Isso me deixou em choque. Parece até que a gente caiu num sonho. É... Como que sobe? Mano. Como que sobe? Ah, o bole. Eita, que isso aqui vai ser complicado, velho. Pera aí, mano. Não era quadrado, não. Ó, o Flow terminou de baixar ali, ó. Cara, eu não lembro nada, velho, do gameplay aqui. Por que que o meu live tá pequenininho, pô? Não é possível instalar essa expansão. Oxi. É que hoje teve a notícia que o Flow 2 multiplayer lá, online, enfim, morreu. Projeto. Ah, eu baixei ali pra ver se a gente joga um pouquinho. Tá, escudo. Pô, podia ter um tutorialzinho aqui, lembra? Acho que vai ter, né? Vocês falaram aí da minha memória, mas aposto se fosse no meu lugar, vocês não iriam lembrar também, não, pô. Ai, que bonito. Acho que ninguém veio dar as boas-vindas. Como que trocava a arma? Ah, pronto, viu? Trancado. Acho que isso não vai te convencer a ir embora, né? Um coach 2023 que escreveu isso aí, né? Opa, aí a escala nova que vamos jogar a DLC agora do Bom de Guerra. Uma primeira vez. Ai, cara, é bangara aqui, mano. Tá, porra. Tem alguma coisa errada. Me sinto mais fraco. Valhalla pode não gostar de uma invasão. Ih, o cara foi pra... Teitório do Hades de novo, tá aí. Cara, qual que esquina? Tá, X. Pô, por que o X, velho? Tinha que ser o Bolinha, velho. Acho que eu não troquei porque falei... Caralho, vou morrer, velho. Cara, como que chama mesmo? Oxi! Meu escudo não vai abrir. Aí, não me deu. Vou morrer, cara aí. Só que não, KKK. Não eram os inimigos que eu esperava ver aqui. Interessante. Mano, olha o meu lá. Ai, caraca, velho. Tô sem escudo, mano. Parece que faz parte desse lugar oferecer uma escolha. Porra, sei lá, velho. Vamos achar. Quer dizer... Ah, não. Isso era da lança. Eu tenho a lança, né? Era uma lança bem... Era, porra, sei lá. Entendeu. Eu lembro que a lança era bem legal. Aqui que ela fazia de top. Não lembro. Cara, a gente... Sei lá, ficou tão fraquíssimo. Pelo menos você não vai entrar desamparado. Aqui, porra. Cara, o que a lança fazia não? Dá pra jogar assim. Ah, explodia. Era isso. Porra. Coloquei bagulho na lança, velho. Tá, agora eu já sei. Nem lembrar que tinha lança. O que levou o Kratos até ali foi um barco, aparentemente. Já apertou o quadrado pra bater. Cuidado, atrás de você! Sobrevivei, velho. Tamo junto. Tá fácil, tá fácil. Até agora, hein? Porra. E ficou tudo pra lança, né? Olha esse do Tornado. Que legal. Acho que eu já cheguei a usar ele uma vez. Que legal do Tornado. Mesmo você não tendo um cooldown maior. Tá, porra. Não dá pra ir por lá, eu acho. E também não dá pra abrir a força. Deixa ele te acertar. Poxa, o que eu faria isso? Talvez seja o último resquício de Asgard. Mas tem algo surreal nele. Pelo menos aqui parece tranquilo. Vamos dar uma olhada. Acha mesmo que a Freya teria ajudado a gente? Teria ajudado a gente? Te feito repensar? A gente só sairia no lucro. Não sei como evitar ela. Pode ser uma coisa boa. Eu não estou evitando ela. Cara, você foi pra Valhalla pra evitar ela. Pelo menos seja honesto com você. Eu não estou evitando ela. Eu valorizo a Freya. Nisso eu acredito. E é bom ouvir você admitindo. Acho que ela também te valoriza. Do jeito dela. Ela me considera útil. Não é a mesma coisa. Você realmente acha isso? Acho que ela não entende o que está exigindo de mim. Cara, como que usava o poderzinho mesmo ali? Aqui que estava amarelinho, gente. Era com L1 alguma coisa? Ah, tem que mudar o jogo. Tá just check. Ah, esqueci de voltar, mano. Algum mod pode colocar aí? Fazer um favor, gente. Tinha colocado. Aí fui ver o vídeo do Tlow. Aí esqueci de botar de volta. Não! É, é com L1. Na sua esquerda! Oxi! Acho que me salvou esse negócio. Cuidado atrás de você! Atrás de ti, imbecilo! Cara, esses aqui estão roxos, velho. Agora eu estou morto. Agora eu estou morto. Ai, ai, valeu, Rússos. Ih. O que era aquele negócio? Bate com o escudo agora! Mano, que escudo? Tem que bater com o fogo, né? Quando está com aquele treco. O que será que acontece agora? Vai dormir, Jefferson. Deixa eu ver que o velho não abriu live ainda. Boa noite, Eder. Morri, gente. A gente saiu de novo. Ué? Você entrou em Valhalla sem falar com a gente primeiro? Bom te ver também, milena. Uma galerinha aí, ó. É um assunto pessoal e eu não quis te tirar do seu trabalho. Você acessou Valhalla, então vale o meu tempo. Essa entrada é secreta. Quem te contou sobre esse lugar? Pregaram em casa, três dias atrás. Kratos de Esparta, convido você para um desafio. Encare o passado para encarar o futuro. Domine Valhalla, domine a si mesmo. E as instruções aqui não assinaram. Quem mais sabia dessa entrada? Odin e nós. Deve ser uma armadilha. Você está pensando em voltar. Vai me acompanhar? Ah, não quero me meter no seu assunto pessoal. Aliás, eu nem posso. Ao contrário de vocês, eu nunca morri. O que acontece se eu voltar para lá? Depende de você. Valhalla revela as lembranças de quem entra. Lá você é um livro aberto. Quer mesmo voltar lá? Como é que você conseguiu passar do portão? Eu abri a força com as próprias mãos. Ele abriu a força. Tem um jeito mais fácil se você faz questão de voltar. Vem, Sigrun. Mais tarde a gente pode continuar aquela nossa conversinha? Pela primeira vez, Mimir. Acho que você falou bastante. Tá. Tudo bem. Primeira vez? É mó bom, né? saber do que que eles estão falando, né? É bom que vai ser tudo surpresa para mim. Ai, cara. Dá para dar uma soa nas Valkyrie de novo? Só que esse jogo aqui eu não joguei muito para fazer aqueles desafios que nem no primeiro lá, né? Que, pelo incrível que pareça, derrotei a... Acho que era a Valkyrie mais pica lá. Qual que era o nome, velho? Não era a segunda, né? Derrotei de primeira, velho. Porque estava, né, tinindo. Cara, um novo jeito de barganhar com Valhalla. Ué, eu lembro desse símbolo aí. Eu estou vendo bons... O azul, né? Não o ômega ali. Aprimoramento. Ah, acho que era de aprimorar mesmo. Olha aí, ó. Porra. Isso de selo de maestria. Acho que eu vou guardar. Quero aumentar a vida depois. Ah, estava falando do símbolo azul aqui, ó. Esse aqui, pô. Esse aqui minha memória é ruim, né? Mas também, né? Ah, é. Pior que falta um bom de guerra do PSP para eu zerar, né? Para ter todos, né, velho? Zerar um dia. E eu sempre esqueço qual que eu não zerei. Se era o Ghost ou... Ghost of Sushima. Ghost of Sparta. E tem outro lá aqui. Aliás, cara... Fui ver um vídeo do... Do Gaveta lá. E aí... Do Samurai de Olhos Azuis. Vocês assistiram já? Essa série é muito foda, velho. Melhor animação, velho. Do ano. E, porra. Ele tinha feito um paralelo lá do... Da série... Da animação com Ghost of Tsushima. E... Chains of Olympus. Isso aí mesmo. Valeu, gente. Cara, muito foda, velho. Aí, tipo, para mim tem essa vibe mesmo, né? Acho que eu... Eu até ia comentar no Twitter lá. Tipo, ah... Só não sabia como falar direito. Tipo... Dessa associação, né? Da animação ocidental... De samurais. Ser uma das melhores animações de samurais que eu já vi. E o jogo ocidental... Ser um dos melhores jogos de samurais que eu já vi também, né? Caralho. Como pode um negócio desse, né? Aí aqui a gente pode trocar os... Esses aqui são os escudos que eu tinha? Eu não lembro qual que eu usava mais. Bom... Será que eu... Ótimo. Agora, minhas irmãs vão te falar sobre as regras... E os valores de Valhalla. Qual que era a diferença entre esses aqui mesmo? Que tinham que... Deixa eu ver aqui. Restaura uma pequena... Saúde. Esse aqui também. É, todos meio que recuperam, mas não lembro qual que era a diferença entre eles. Bom, vai seguir. Por favor, Krentos. Fale com as minhas irmãs antes de voltar lá. O que sabe desse lugar? O desafio de Valhalla não é apenas superar obstáculos. Mas também como você supera eles. Como demonstra o domínio das suas capacidades. A gente pode direcionar você, mas é Valhalla que vai julgar o seu progresso. Volte até mim quando cumprir um objetivo e veremos os exemplos. O que você tem a dizer? Valhalla incentiva a integridade e o equilíbrio naqueles que entram. Para ter um comando de si mesmo, não basta usar as táticas de sempre. Eu uso as táticas apropriadas para a situação. Claro. Mas variar sua abordagem vai mostrar para Valhalla que você domina suas habilidades. E Valhalla vai recompensar essa demonstração. Volte aqui conforme for avançando. Estou pronto. É, Gunnar, comigo! Essas valquias são foda pra caralho, né, velho? Eita, olha aí. Ai, ai, esse jogo. Agora você pode entrar em Valhalla por esse portão, sem sofrer uma penalidade de invasão. Obrigado, Sigrun. Será que toda vez que eu morrer, voltar lá, vou ter que pedir para elas abrirem o portão desse jeito, hein? Algum sentimento ruim dessa vez? Não. Está tudo bem. Valeu, donzelas escudeiras. Certo, vamos tentar outra vez. Tinha esquecido como o gameplay desse jogo é gostosinho, né, velho? Lembrando alguns comandinhos aí, vamos ver, né? Vai virar Deus Game nessa DLC? Oxe. Já sou. Estou usando. Deus Game é o azar. Nova tentativa, novas escolhas a fazer. Um recomeço. É, tem que usar isso aqui, ó. Isso aqui eu gosto de usar. Hum, hum. 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 Ah, tá tentando lembrar se tinha a Terry, tá ligado? Meire. Meire. O que houve entre você e a Sigrun? Deixou ela brava? Eu não diria que é raiva. Mágoa, talvez. Decepção, com certeza. Mas nem se preocupe, bicho. Eu não vou deixar isso tirar o foco do que a gente está fazendo aqui. Caralho, velho. Vai ficar bangando nossa cara aqui. É foda, velho. Ó, voltamos de volta aqui, né? Vambora. É só um produto das suas lembranças. Fascinante. Cara, eu vou admitir. A ideia de Freya até faz sentido pra mim. Que outro deus da guerra, os reinos, poderiam pedir, além do general que venceu o Ragnarok? E fez isso tentando salvar vidas? Com você fazendo parte, o conselho de paz dela pode mesmo fazer o bem. Essa posição, esse título, eu já tive em leão. Você sabe o que aconteceu. Ela sabe o que aconteceu. A gente sabe. Mas por que a pessoa que você era importa mais do que a pessoa de agora? Você não viu o seu progresso? Eu só progredi tanto porque eu quis fugir daquela vida. Do título do Troll. Sim. Quero ver o que vai aparecer de bom aqui, mano. Não dá spoiler, hein, gente. Porque parece que tem uma sala top aí, hein. Principalmente pra quem jogou os primeiros. Da Grécia. O bagulho vai ser doido. Esse jogo dublado é maravilhoso, né? Do nada, parecendo um monte de gente. Cuidado, atraso de você. Tá, pelo menos temos o escudinho de volta, né, cara? Aí já vai ajudar bastante. Força-se esquerda. Cuidado, atraso de você. Pode ir, não, desgraça. Fiquei com metadinha da vida, velho. Ai, ai. Matar inimigos com ataque despertado do gelo. Segure para despertar do gelo. O machado aumenta a defesa, resistência, des... Cara, não sei. Esse aqui não é de segurar também, tem que lembrar. Tem vida ali, velho. Tô no comecinho. Tô bem no comecinho, moço. Tem que dar uma explorada, né? Pra ver se não tem curinha em volta. Mas acho que é isso, né? Tão vendo se essa DLC é top mesmo. Minha galera tá falando. Acho que isso aqui poderia ser considerado a primeira run. Eu concordo com você sobre o conselho da freia. É uma ideia nobre. Vai dar certo por mérito dela. Como assim, cara? A freia é conhecida nos reinos e originários deles. Respeitada por todos. Uma líder experiente. O bastante pra saber que um poder compartilhado é melhor pro povo. Ela querer compartilhar prova que ela é digna dele. Mesmo assim, por que não ajudar? Sem o Odin, os reinos têm uma nova chance de paz. Quando conflitos surgem e não são resolvidos no diálogo, um deus da guerra garante que eles tenham regras. É necessário ter força, julgamento e credibilidade entre os reinos. Quem ela escolheria? Ué, o Odin morreu, gente. Tô usando, tô usando. Parece que um jeito de barganhar com Valhalla tá disponível. Grifos adquiridos na tabuleta do esforço serão perdidos ao final de uma tentativa. Pressione o quadrado pra manter seu progresso que Valhalla ao voltar. É tipo, se eu sair agora, ficaria com alguma coisa aqui, é isso? Acho que o Life ali tá de boa, né? Pra que que eu aumentaria a sorte aqui? Posso aumentar isso aqui. Ô, caralho. Isso aqui é temporário, né? Eu não sou muito manjão de roguelike, tá ligado? Tem o roguelike e o roguelite, né? Que o light, tipo, quando fica algumas coisas, ficam, né? Acho que eu vou aumentar o poder disso aqui. Ô, caralho. Suspendeu o jogo, vai salvar seu progresso e Valhalla. Não dá pra voltar, não. É. Acho que eu vou pegar a cura toda daqui. Tem que eu tenho mais ponto, né? Não. Pior que agora já é. Acho que se eu sair agora, ficaria com esse acréscimo. Tipo, se eu colocasse ali na sorte, por exemplo. Sei lá. Vamos ter que dar umas runs aí pra entender, né? Como funciona essa bagaça aqui. Então, esses ecos aí a gente tem que pegar, né? Quebrar tudo que a gente vê. Não faço ideia de como que abro esses trecos ainda. Como se tem, é que se tem armadura ali. Como é que se tem? Como é que se tem armadura ali? Como é que se tem armadura ali? É então, roguelite tipo que nem o Returnal lá né velho, vai salvando algumas coisas, mas aí, falar roguelite pra tudo, acho que tá de boa né. Eu postei lá no, ué, não era Cop não, Multiplayer, mas eu postei lá sobre o Flow 2 lá no Twitter velho, ou no Twitter, qualquer coisa, a gente tá até revendo uns vídeos aí mais cedo, do Multiplayer, tem mais bicho, tem mais bicho, ui, ai caralho, caralho, não tô conseguindo! Ataque por trás! Sai seus bichos lazarene! Oxi! Quero? Pô acho que eu perdi mais vivo, porque vivia aqui né velho, fudeu, oxi, aplicação treco por mais cabulosa, é, só pegou eco, achei que ia escolher alguma coisa aqui, hum, hein, pardu, tava em live hoje, filho dele sumiu, acho que o Kratos foi comprar cigal, né, é o que a galera tá falando aí, que eu não lembro. E isso é como você deve lembrar de Svartalfrein. A Freya sabe que eu não ia negar ajuda se ela precisasse, eu fiz e vou fazer a minha parte pela paz, tanto faz o título ou se eu tiver autoridade ou não. Você sabe que existe poder nas palavras, nos juramentos, essas pessoas precisam saber do seu compromisso, com elas e com você, que podem contar com você, e eu sei que podem, eu sei que você tem dúvida, mas você já superou o passado, a gente viu. Você não sabe tudo o que eu sou, que você era, você me contou o seu passado, sim, a maior parte é horrível, mas você provou várias vezes que não é mais essa pessoa. Imagina, pô, todo mundo erra, né, gente, que isso, cara, só porque ele matou uma caralhada de gente, inclusive deuses aí, pô. Né, dá nada não, coisa de 10 anos atrás, sei lá, nem sei quantos anos, foi muitos, né. Ai, 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 quem não erra, né, gente, quem não erra. Cadê, eu queria ver a saúde, quanto que eu tô, tá ligado? O que que é isso aqui? Acertar inimigo da tordoar libera onda de choque, quero. Mas já tá equipado, né, no caso. Não, porra, esse aqui eu vou acabar saindo do jogo ainda, sem querer. Eu tenho quase certeza, velho, vou pegar esse aqui, velho. Esse aqui é o aprimoramento permanente ou eu tenho que sair pra ficar com esse, velho? Esse aqui que eu tô meio perdido nesse treco. Mas vambora, vamo lá. 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 Tá aqui só pra ver meu life. Acho que é bom a gente curar, né? O amarelo... Dá pra dar parry? Eu não lembro. Era o amarelo o que tinha que fazer na hora certinha ou não tinha? O vermelho é o que não dá mesmo, né? Agora eu não lembro, velho. Ó, morri, cara. Tô vacilo tentando dar parry no amarelo. Talvez uma troca sensata com o Valhalla nos ajude a avançar mais. Oxe. Nossa, voltou. Ah, pera. Achei que tinha que pegar o barco de novo. Valhalla é um lugar de fluxo constante. Ser adaptável ajuda você a se guiar pela incerteza. Descubra e desbloquei vários complementos de armaduras e armas para personalizar a aparência do Kratos. Custa apenas efeito estético. Nossa, mas tem muita armadura feia, né? Ups. Cara, a maioria é feia, né? Gostei dessa armadura aqui, ó. Ah, essa aqui eu acho que eu usei bastante, velho. Acho que eu zerei o jogo com essa, né? Eu não lembro direito, mas tinha um efeito bem legal essa aqui. Nossa, mas não tem um, né? Tem mais ou menos. Essas aqui, pô, não mostra o titão do Kratos, não vira. Olha. Essa última aqui é legal. Que é basicamente... A clássica, só que nem... Acho que eu vou ficar com a que eu tô mesmo, viu? Esteticamente, eu não sei. Acho que não tem nada que eu gostaria de pôr. Não tem nada de errado em apreciar a luta. Dá pra mandar um Spartan aqui, não? Deixa o machado com a estética máxima dele. Pra gente ver isso aí. Selo de maestria. Como que a gente ganha esse treco aí? Ó, isso aqui aumenta permanente. Isso aqui é bom, né? Ok. Fica aumentar a minha vida, né? Uma melhoria durável. Então, os que... Pra sempre é aqui, então. Vou colocar o máximo que der aqui, hein? Que porra. Duas quicadas eu tô... Acabou o pagode já, velho. Aqui, ó. Agora, agora, agora vai ficar bom, hein? Foi bem melhor do que da outra vez. Você está aprendendo as regras de Valhalla. Cara. Qual o escudo que eu tava usando bastante, hein? Tem esses poderzinhos assim, ó. Se bem que eu troquei bastante de escudo até, né? Mas tinha uns que eu achava bem legal, velho. Acho que esse aqui é bacana. Acho que esse aqui seria o melhor mesmo, né, velho? Sei lá. Eu nem usei, mano, o bagulho. Morri tão rápido que não deu nem tempo. Tava aguardando pra uma emergência, velho. Ai, ai. Mas pera aí que a gente já vai fazer uma outra... Run que fala, né? Nesses jogos, assim. Bom. Aí vamos lá, gente. Vamos falar aqui com a moça aqui, muito mal encarada, né? Comeu morango ali, sujou tudo a boca. Onde está a freia? Ausente, por enquanto. Como você sabe, ela está cuidando de muitas coisas. Estabelecer um novo governo pros reinos não é uma tarefa fácil. Ela tem que encontrar e recrutar líderes, negociar pra dividir o poder. Aposto que ela preferia estar aqui. Mas você vai ter que se contentar com nós três, por enquanto. Certeza que vocês são excelentes. Tive a maior puxa-saga da sua aqui, né? Hahahaha. Ai, eu também. Que? Tive que desci, desci o machado nela no primeiro God of War lá, né? Tentei todo, regacei todo. Já que volta, né, menino? Por isso que eu não gosto muito de roguelife. Vem aqui, vagabundo. Cadê o meu machado? Falou! Esse aqui, Tekken, o pior que sai a demo do Tekken, né? Mano. Tekken, mano, que vai lançar no mesmo dia do... Do Yakuza, velho. Matar inimigos com ataque e chicote de fogo. Tentei várias vezes. Já que eu não lembro qual que é esse... Deixa eu ver. Porra. Tem que lembrar que cada arma faz certinho pra ver o que seria o melhor, tá? Não é a mesma coisa com Souls-like? Hã? O que? Fogelike? Como assim, mano? Cara, será que você tá falando, tipo, ah, vai lá, acende a fogueira, ou não acende a fogueira, e aí passa pro próximo herói, é isso? Não, né? Ah, morreu, o pessoal... Não, voltou do início mesmo. Aqui não é a galera que voltou. Roguelike, é tipo assim, morreu, será tudo, né? Passar pelos mesmos mapas. Brawl. Como diria o grande filósofo gamer, né? Aquarius Drau. É, no Roguelike você não sente a progressão, né? Ele falou isso aí do Returnal, velho. E pior que o Returnal, cara, eu adori aquilo, sério, velho. Aquele jogo é muito foda, velho. Muito foda. E é roguelike, né? Quando eu falar roguelike, assim, mas... Ah, mas é roguelike, foda-se. É roguelike, tudo. Ah, não, cara, né? É, tá fazendo essa diferenciação aí. Eu sei que tem a certa diferença, mas eu vou falar que é roguelike, pra tudo. Pra ficar mais simples. Aí, então. E aí, porra. Nossa, aquele jogo é muito foda. Caralho, eu não sei qual que eu uso. Esse aqui eu acho que eu usava bastante. Ah, esse aqui demora... Aquilo lá demora mais. Eu vou usar esse aqui. E aí, Luquinho! Pô, Flash, eu gostei muito da variedade lá sua, do recap da Twitch, mano. Um cara bem eclético, né? Na hora de assistir assim. Foz, hein? O meu era só galera testa, né? Top 5. Se tem um lado bom nessa loucura de Valhalla, é te ver em ação de novo. Você parece mais animado do que eu vi em várias luas, olha. É? Ou uma luta na sua frente. Fiquei preocupado com o seu bem-estar. Lutar pode ser esclarecedor. Falaram que essa DLC está melhor que a história original. Deve ser coisa do MF lá, né? Como que o MF está rumando um monte de discussão lá no Twitter, né? Porque eu acho que ele não gostou nem um pouco da história do Ragnarok. Cara, eu concordo com ele em partes. Porque, tipo... Nossa, as sequências da Sony, né? Ó. Difícil. Tipo... Esses jogos exclusivos da Sony, cara... Eles foram impecáveis no primeiro, tá? God of War, The Last of Us e Spider-Man, né? Vamos citar esses aí. Mas as sequências, assim, elas melhoraram tecnicamente, tipo, muito. Mas esqueceram um pouquinho lá do roteiro, né? Da história, assim. É que é foda, né, cara? Sempre, tipo... Pô, é muito difícil superar o primeiro quando o primeiro é muito bom, né, cara? É foda, até. Porra, o Uncharted... É, o Uncharted eu acho que é... É, verdade. O 2 é o meu favorito. Mas desses mais recentes, tá ligado? Eu gostei muito... Nossa, o Clow 1, pra mim, é um dos meus jogos favoritos da vida. O 2, nossa, esquecível. Mas, tecnicamente, ele é maravilhoso. O Clow 2, né? God of War, meu Deus. Toda a... Cara, que porra... O God of War, onde... Foi uma novidade. Como que faz isso aí? Acho que tem que esperar um pouco, né? Aí, tipo, porra... Todo esse negócio de ir pra... Pra mitologia viking, lá, Nórdica, né? E tal, nananã... Foi foda. Nossa, meu Deus. Tudo muito foda. A história foi bem da hora. Aí, o Ragnarok, cara... Olha... Foi muito bom. Foi muito bom. Mas, nossa, foi barrigado demais, velho. Teve hora que eu já... Tá ligado? A história já tava se perdendo muito. E não foi tão bacana que deu o primeiro. Mas, tecnicamente, ele foi muito foda. Tudo nele foi melhorado, tá ligado? Pra onde tinha que ir aqui, né? Mas, confia, eu também acho que a história do 2 não... Não foi tão legal mesmo, tá ligado? E aí, o Spider-Man também, cara. Nossa, a história dos vilões do 1... Nossa, tudo foda aí. No 2, era, tipo, a mesma coisa. Só que uma história mais fraca. Mas, tecnicamente, melhor, tá ligado? O 2, o Spider-Man 2, eu acho que foi o... Pra mim, foi o mais triste dos 3, velho. Calma. Ops. Sorte que não pegou, mas tinha errado ali, olha lá. Ops. Ops. Vai por aqui, vai por aqui. Vai por aqui, vai por aqui. Vai por aqui. né? Mas voltando, né, gente? E o Horizon, nossa, até esqueci, nossa, o Horizon, é verdade, esquece, não foi o Miranha, não, não, foi o Miranha mesmo, o Horizon, é, pô, é que o Forbidden West lá, nossa, até esqueci desse jogo, velho, nossa, ele foi muito fraco, é que eu demorei muito pra voltar nele, né, que eu fui jogar outras coisas e, nossa, é, esse aí foi um downgrade fudido também, tá? Nossa, a história do 1, ele é muito foda, né, mano, do, do primeiro Horizon, né? Caralho, tem uns plot twist lá que, nossa, é caralho, como, tá ligado, é, nossa, é, puta que foda, o 2 foi, é, é, verdade, uma, nossa, é, os caras, tipo assim, pra fazer o primeiro jogo, os caras tão pica mesmo, mas agora pra dar sequência, olha, difícil, viu, difícil. Como faz esses ataques aqui, mano? Nossa, é verdade, o Horizon, esse aí, deu um downgrade ferrado, esse aí, foi foda. Como que é esses ataques aí, gente? Ah, deu ali, ó, o L1, ô, pera aí, eita, pô, vamos para isso. L1 e L2, né? Ou, quer dizer, segura L1, depois R1 e R2. É, então, o Odin, o Thor, é, o Thor, assim, eu esperava mais também, do jeito que ele apareceu no primeiro, eu falo, meu Deus. Tipo, mano, foi tipo um framezinho, mó, nananã, e aí chegou, sei lá, né? O Odin foi um personagem legal, tá ligado? Só uma coisa, bicho, quando você disse que a feia não te valoriza como você valoriza ela, pareceu muito alguém falando de amor. Por não correspondido Não começa Ah, sim, é um local impossível por vários motivos. Mesmo assim, é óbvio pra qualquer pessoa o quanto vocês se importam um com o outro. Ela é uma aliada importante e uma boa amiga. É difícil decepcionar ela. Mas, o que ela espera de mim, eu... Isso te faz pensar que ela só te acha útil. Entendi. É claro que não posso falar por ela. Mas se as nossas aventuras me ensinaram alguma coisa, é que os nossos vínculos são importantes. Então me perdoa, mas eu torço por vocês. Obrigado. Vou melhorar a defesa aqui. Mas é isso aí, velho. Bom, são bons jogos, né? Tipo assim, são jogos que você tem que jogar nessas sequências aí, se você puder, é claro. Mas, velho, para mim foram bem mais fracos do que os seus primeiros. Por isso que muito a galera fala assim, ah, pô, continuar um Bloodborne 2. Eu acho que de boa, tá ligado? Né? De boa. Nem precisa... Tem jogos assim que é melhor deixar lá, quietinho, e fazer... Acho que como a Fronsalve tá fazendo, tá ligado? Fazer jogos novos, velho. Tem alguma coisa pra lá? Rapaz, ainda vai me deixar seco essa porra, vida. Ah, esses bichos chatos. Vai, mano. Vai, esquerda! Vai, esquerda! Tá, beleza. Tem aquele do L1 Triângulo ali, que eu não posso esquecer, nem que você que faz. Só aumenta a nossa força, será? Ataque de corpo a corpo tem uma chance de sorte, acerto crítico, criando uma explosão. Hum... Acho que vou botar esse aqui. Acabando de aumentar um pouquinho a sorte, né? Primeira vez na DLC. Ou essa aqui seria a segunda... Run? Terceira? Não faço nem ideia de como lado esse treco ainda, mas uma hora acho que o jogo vai falar pra nós, né? Então tá de boa. Não faço nem ideia de como lado esse treco ainda. É, não tem o ponto. Triste aí. Vai jogar a beta fechada do Skull and Bones. Amanhã, cara, pior que eu não tenho o quê desse jogo, não. Então, não. Mas será que dá pra transmitir? Olha aqueles lá que não pode nem falar direito do negócio, velho. Tem uns betas assim que aí eu nem jogo, mano. Posso transmitir, não posso gravar, nem. A não ser que seja algum jogo da FromSoft. Aí eu quero. Ai, ai, ai. Não faço questão, não. Tá lembrando, falando do Rhyde, lembrei que não consegui pegar o Fee nesse jogo, dropei legal dele. Cara, o primeiro é bem legal, mano. A história dele segura demais. Os personagens são fora pra caralho, tá? Não, o segundo ele é... Cansativo. Cansativo. Tem umas partes legais lá, mas... Tem que quebrar tudo, gente. Quebrar tudo pra ganhar ponto. Faz quanto tempo que o esconder bônus tá pra sair? Olha. Faz tempo, hein. Sei lá, uns três anos já. Marca... Porque... Ah, tem o duas PS5 se quiser. É verdade. É, quando marca é melhor, velho. Quando marca é melhor. Às vezes eu perco um pouco o comentário aí, que é falando diretamente comigo. Se puder marcar, dar um arroba assim que os plays aí no chat é bem melhor. Mas eu vi lá o... Acho que o Teth McKay lá sobrando, passou pro DLS e não conseguiu resgatar. Dá pra resgatar assim, dependendo da conta. Mas ele só serve no Playstation 5? Pô, se... Se eu aceito. Se tiver sobrando aí. Mas dá pra gravar? Problema. Que susto, porra. Valeu, velho. Eu resolvi. Cara bobo, tá ligado? Ih, gente. Vou morrer, velho. Não era forte como a gente cair já, batendo na cabeça dos bichos? Caralho. Ah, era esse aqui, pode crer. Ah, era esse aqui, pode crer. Olha a esquerda. Bom, vamos lá, velho. Se a gente passa a parte... Ah, esse aqui dá pra jogar nos bichos, né? Tô com o life cheio, velho. Ah, tá. Porque ele com a fúria, né? E o Yu Yu Hakusho, viu? Não vi. Pô, eu queria a Shein Live isso aí, velho. Porque eu tô achando que vai ser mal meme, tá ligado? Mas eu não tenho coragem, velho. Eu queria a Shein com vocês, mano. Se a gente for lá na verdinha. Ai, cara, esse jogo vai me deixar cego, essa porra. É, eu já não vim aqui. O que é o caminho que buscamos? Você vai abrir o porto em outro lugar? O interior de Valhalla. Estou sentindo. É, que eu vi que já tem gente assistindo, né? Na noite, o Yu Hakusho, tá ligado? Eu sou muito cagão, velho. Tem que ir com nós, não. O que é isso? Você reconhece o seu antigo posto, né? Eita. Kratos. Eu não esqueci a minha dívida com você. Acho que não dá pra reconhecer a voz, porque acho que se for deus antigo, lá dos jogos antigos, não tinha dublagem. Será que é o Ares? É que eu tenho um tempo que está em jogo. Isso ainda parece imprudente. Eles estão ali. Que estranho. Voltamos pra fora, mas nós não... Você sabe. Às vezes você chega só até onde deve. Foi uma decisão de Valhalla ou sua? Significa que já terminou? Não. Vou descobrir quem me convidou. Acho que estou quase lá. Vale a pena morrer por isso? Acho que a essa altura a gente já se acostumou a morrer. Não começa, Mimi. Valhalla restaura você depois de uma morte honrosa, mas depois disso, faz as próprias regras. E se você não seguir elas? Kratos, o risco de você morrer lá é real. É. Bom saber disso. Se por bom você quer dizer que estamos ferrados. Eu desejo sorte. De verdade. Nossa! Acabei de lembrar uma coisa que eu... Eu descobri por um acaso que eu tinha um dinheiro lá pra comprar o Miranha, mas acabei ganhando. Aliás, obrigado, Sony. Miranha 2, melhor jogo. Por isso que é difícil, né? Os caras da jogo, pô. Carquei o pau em cima do jogo. No Twitter, fui chato pra caralho com o jogo, tá? Mas, pô, eles escolaram já o jogo. Mas eu tinha comprado já os cartões da PSN, tá? Porque eu não tinha esperança nenhuma, até. Mas agora que eu lembrei de DLC, eu estava pensando, nossa, tenho que jogar a DLC do Tails, né? Aí eu lembrei, nossa, eu posso comprar a DLC do Final Fantasy XVI, que eu estava assim, ah, porra, 150 reais lá, eu acho, mais ou menos, comprar as duas DLCs. Será que vale a pena? Pô, acho que eu vou pegar então, velho, jogar a DLC do Final Fantasy XVI, velho. Não é não? O que vocês acham da ideia? Já que está lá mesmo, não dá pra eu tirar aquele dinheiro, né? Eu posso deixar pra algum outro exclusivo aí, quando sair, né? Nem sei qual que é o próximo jogo aí da... Não, é, tá caro, eu achei muito caro, tá? Não, o dinheiro já está na PSN, o Luke, não tem como... Por isso que eu nem estava pensando em pegar o... Final Fantasy, que eu também achei caro, falei, aí é, GTA VI, pô. É verdade, eu vou guardar, eu vou guardar. É, vai até o marco de trabalho, para aceitar novos trabalhos, e receber recompensas pelo que já concluiu. Ele oferece tarefas que podem ser repetidas, e se alterna aleatoriamente. Não, pera, o quê? Aceitar novos trabalhos, receber recompensas. Então, eu terminei o primeiro, é isso? DLC Standalone, do Final Fantasy VI? Não, precisa do jogo, né? Então, pô, será que o GTA VI não vai sair por 350 reais? Que é foda, porque aí, tipo assim, eu poderia estar... se comprar, colocar o dinheiro agora, e a inflação não come. Ah, do God of War, precisa do jogo. Precisa, né? Precisa, precisa, né? Não, precisa, porque eu tive que abrir o jogo, aí é dentro do jogo que abre... É, precisa, 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 precisa. Então, tipo assim, aí, a inflação, dinheiro de agora, que vai valer menos, na época, quando ele sair, né? Então, olha aí, deixar para o GTA VI mesmo, então, é tipo um investimento, é? Você fala, porra, jogo que, já, está muito aguardado, você já compra o cartão agora, para evitar a inflação, tá ligado? Se bem que, se o jogo não aumentar, tiver o mesmo preço, então, não vale a pena comprar agora, não. Acho que ele vai aumentar, Será que vai ser mais 350, velho? Ah, é verdade, essa DLC do God of War, de graça, né? pelo menos assim, os caras, pô, também tem um jogo aí, né tio? Ó, mas esse jogo aqui, vale a pena, velho, apesar de eu estar falando, ah, pô, o primeiro, eu gosto muito mais do primeiro, mas isso aqui, não deixa de ser um jogo foda, para caralho, né? tipo, muito. Cara, que, que atributo eu boto, gente? Força? Defesa? Não faço nem ideia, velho. Ou mais vitalidade? Vou botar mais vitalidade, acho que vai ser a última vez, tipo assim, encerro aqui agora, e depois eu, vou nos próximos, que aí vai começar a ficar caro ali a cura, segue seu coração, porra, a hora que a gente pede ajuda do chat sincero, vem uma porra dessa, caralho, não, mas nem sei, esse bagulho de build é foda, Não faço nem ideia, deixa eu ver, aparece alguma coisa nova aqui? Ganho maior dananã nessa tentativa, selecionar um escuro brilhante, concede recom... Olha que jogo espertinho! Que jogo espertinho! Olha, pra você trocar de equipamento, gostei, dá uma variada, né, nos equipamentos, tipo, quando ele estiver brilhando, quer dizer que a gente vai ganhar mais seus de maestria, que é o que a gente usa pra dar os upgrades, que ficam, né? Pô, interessante, e por acaso, é bem o escuro que eu já tô usando, né? Olha só que legal, então tá bom, aqui também então, e olha aí, por um acaso, é, foi o que eu tô usando também, pô, legal, então vamos assim, o que estiver brilhando a gente pega, né? Ai, ai, foda, vambora então, cara, por que que isso brilha tanto? Vamos ver até onde a gente vai agora, hein? Oxe, mudou o bicho, né? Tem gelo no meu pescoço, ai, puta merda, os dois bichos, mano, vai tá mais difícil a run, será? Tem que jogar mais com a lança, não lembro direito os golpes dela, né? Mas alguém aí viu a DLC lá do, do Final Fantasy, velho, tá valendo a pena? É que a próxima vai ter o Leviathan, né, velho, aí tipo, se comprar o pack, sai mais barato, eita a música, a música quando? Olha a esquerda! Lembrei de um negócio interessante aqui, a escudada levanta mais rápido, aquela barrinha branca lá, ou não? Tinha uma parada assim? Tu adora o gameplay com o machado, velho, velho, não sei senhora. Ah, esse aqui eu acho que eu usava bastante, velho. Vou pegar esse aqui. o gameplay do God of War, velho, nessa virada pro, nessa nova era, cara, vocês preferiram, preferem esse, ou dos antigos? até o 13. a nublina passou, será que Valhalla tá se abrindo pra você? Tem tanta coisa no horizonte, dá pra ver como os pequenos espaços de brindos se conectam no plano mais alto, e aquelas estátuas são tão imponentes. Eu conheço eles, são juízes do submundo, da minha terra natal. Ih, rapaz, você parece emocionado de ver elezinho. O Radamante vai aparecer aí? As almas consideradas dignas podiam entrar nos campos físicos. As consideradas malignas eram jogadas no tártaro. Ah, sim, onde as almas condenadas eram torturadas. Por que sua mente manifestou isso, eu não sei. Ah, eu não tô falando do 2, não, ou 1 aqui. Tô falando da nova era mesmo, começou do, antologia nórdica, tá ligado? Pior que lembrar aí que o, World of War 3 tinha dublado de Portugal, né? Agora eu fiquei pensando, cara, a série eu fiz com dublagem de português de Portugal? Acho que não, né? Porque o Uncharted 1 e 2, tá dublado, né? Português de Portugal. Eu não cheguei a jogar a versão, que saiu lá, um pacotinho. Que saiu com as dublagens brasileiras. Aliás, porra, mano, isso aí que a Sony fez, véi, foi muito foda, né? Aquele packzão lá do Uncharted, lá os caras, tipo, lançaram o jogo com, fizeram a dublagem brasileira que não tinha, véi, pro 1 e o 2, tá ligado? Isso aí foi foda, isso aí foi, nossa, inesperado, véi. Mas aí eu não joguei, não joguei, só joguei a versão português de Portugal. Agora que não vai rolar a multiplayer, vem o novo Uncharted, cara, será? Uncharted novo? Deixaram em aberto mesmo, né? porra, não tem um ponto aqui, como assim? não tem um ponto aqui, Esquerda da partida? Oxe, onde saiu esse capeta, velho? Tem que lembrar desse golpe, velho, que é muito bom. Receba! Caralho, tá vivo! Não tinha visto isso aqui, velho. Ô, valeu, Ricardo. Vou dar uma olhada. Amanhã começa o teste do Skull? Mas, é, estão falando lá, pode transmitir ou nem a parada do Skull and Bones aí? Matar inimigos com ataque, despertar do gelo... Despertar do gelo... é o quê? É o machado? Só bater, normal, ou é a Skull? Ah, em memória de Midgard. Tô começando a ver que os reinos que a gente vai visitar não tem ordem fixa. Pois é, né? Bicho, de quem era a voz que a gente ouviu quando Valhalla tirou a gente do trono? É agora? Não falou, né? Não falou, né? Que até mostrou o trono de lá... É difícil não aceitar a ajuda de Valhalla mesmo que seja só para essa vez. Estou meio fudido aqui, né? Vou botar isso aqui. Esses aqui são os que só duram durante a partida e duram para sempre, né? Estava bem com a Afrodite, bem viva. Isso fez lembrar daqueles minigames que tinha nos clássicos. E aí, os minigames... Ai, 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 ai. Top! É, os minigames... Cara, tinha ataque stealth? Não, né? Ih, caralho, pudeu! Ah, que perigo! Mano, que bosta! Porra, me fodi, velho. Tive que apelar aqui. Nossa, mas o bicho é forte pra cacete, velho, que isso? Achei que tinha apelado, mas nem, né? Isso era forte mesmo. Mata isso aqui logo! Outro invasor à esquerda! Ih, caralho! O gelo! Encosta! Ah! Aprecio você! Uh, foi! Nossa, pô, tô maluco no meio. Eita! Defesa, mano. Isso aqui dá dois, cara? Um dava um e o outro dois só. O trono que a gente viu, você reconheceu? Era familiar? Era meu. O trono que tomei de Ares. O trono que a gente viu, você reconheceu? Era familiar? É um trono de monstros. A sede de poder se manifestando. Um símbolo que você sem dúvida tinha que considerar. É um símbolo que eu rejeito. Isso não deve encerrar o assunto. Um símbolo não pode ser morto, destruído ou ignorado. A melhor opção é muitas vezes corrigir ele. Redefinir. Lembrar que não é o trono e sim o Deus que senta nele. O que aconteceu? Hmm? Huh?! Hum! Oh! Ah! Vamos embora! Hmm. Ih, rapaz Vai me atacar aí, velho Por trás Eita, pô Nossa, o Otomo de graça Sai, Lazaren Ai, caralho Ativar o gelinho aqui, velho Do L1 de ângulo Estou esquecendo desse aqui, né Sua esquerda Pagabundo Ai, ai Olha o Andy aí, mano E aí, o Andy Chegou o VRzinho Valeu pelo resolver Eu não tenho o que falar Ah, mandou uma piada Sei lá Uma curiosidade Top também Esse aqui é Cusco Esse é legal Tá aguardando Um barco Aéreo Ih, caralho Não, porra Droga Esse ataque vermelho aí, né Ih, caralho Fudeu, gente Fudeu, gente Cuidado Atrás de você Então, dá pra jogar, né Tá Receba Nossa, esse bicho Era chato pra caralho Meu Deus do céu Olha isso Olha isso Vou encontrar meu fim agora Olha a esquerda Olha a esquerda Olha a esquerda Não, perfeito Amarelo Oh, Deus Tem que encher a barrinha Não Eu sei querer Eu juro Ah, não Não tem nada Que eu posso fazer Aqui, velho Sério, velho Olha lá Só tirou a kill de vidro Vou pegar aquele bicho Taca nele, velho Opa Não Caralho Essa câmera Deu uma loucura Ah, o bicho entrou nele Aí ele fica doido, né Flaco direito O bicho saiu O bicho saiu Meu amor Ah, eu achei que dessa vez ia Mas essa aqui foi bom Eu pegar um pouco o esquema do Do Combate de novo Bom, é Cotença, velho Cotença É Cotença agora, hein Melhorou em comparação outra vez Não desanima Tá Eu tava dando uma esquiva muito longa Sem necessidade Só ia pro ladinho já era o suficiente Já fui pegar isso no final Vamos ver quanto de maestria a gente pegou, né Agora que tava até ganhando mais Aí a gente pode dar um software que falou E dizem que não se compra automelhoria Nossa, achei que ia ter mais Mas lá Agora precisa de tal de triunfo divino Dá pra aumentar a fúria Pô, pior que as esquio ajuda bastante, né Será que eu melhoro a recarga, velho? Com força mesmo Pra matar mais rápido Ou defesa, né Vitalidade Pra durar mais Não tomar tanto dano Ou numa defesa Tá legal? Deve ser cara Não sou muito fã de roguelike Mas tá legal Tá legal, velho Tanto que tô aqui até agora Eu tô curioso pra saber Quem falou lá na parte do trono Se orgulhe do seu progresso Deixa eu ver o que que tá brilhando aí Agora é esse, né Função Ganha creche Moderado Eu não lembro o que que ele faz Esse aqui O outro dá um monte de porrada Esse aqui Função Lembre-se, Kratos Quanto mais você avança em Valhalla Maior o perigo É, percebi É, o bom é que tô relembrando o gameplay mesmo Só preciso começar a usar um pouco mais a lança Talvez ajude a gente Atrasi você Corre, aperte aí Ah, nossa Nossa, eu usava tanto esse combo No jogo base lá, velho Olha o pleitão aqui Hum Oh, não sei qual uso Acho que eu não usava nenhum dos dois Isso aqui é bom Pode dar uma explodida na área, né É mais rápido Mas nenhum, não gostei de nenhum Nenhum dos dois, tá Nossa senhora Pior que essas luzes brancas virou meme, né Na TGA lá, que tem uma hora que brilhou uma luz Zona lá no cara, vocês viram? Ai, velho, tipo isso, tá Uma ajuda por tempo limitado cairia bem, não? A chance alta de sorte de conceder a Cresce no direção é qualquer abate com um ataque ruim Pô, não tem um ponto pra isso Cara, tô chegando um pouco ponto aqui, né Os ecos aí Caraca, velho Poxa Tem que tá com um símbolo diferente, velho E agora? Se o nosso portal indica que existe adiante E podem ajudar a fazer escolha Cadê? Onde que eu vejo isso? Falou apertar o L3 Acho que é aqui Acho que nem aqui lá Onde que eu vejo alguma coisa sobre esses símbolos, velho? Porra, não faço nem ideia Na TGA falando que aceleraram o discurso da guerra Não, é, tem lá, tipo Tipo, a gente no, tipo, do mano lá do Zelda Pra acelerar a parada e tal Acho que causa do que aconteceu, né Ano passado A galera tá pistola com isso aí Porque ficam tirando o discurso dos desenvolvedores Pra focar mais propaganda, né Certa polêmica aí Pior que esses bichinhos que ficavam voando aí São porre, né Nossa senhora Hum, tem realmente Ele cair já dando um golpe Nossa, ele tá muito chato aí Nossa senhora É, da hora, né Já chega batendo embaixo ali, ó Já dá pra dar o finalizador tops Olha Ih, rapaz, ih, rapaz Caralho, não morreu ainda Tudo Não, morreu, né Cadê? Aqui, a corinha Ai, ai, fodeu Tô na merda já Esse aqui é o símbolo que tinha na porta, né Ah, pra melhorar o ataque rune Não Era, era Era ou não era? Não lembro Ai, ai O outro era o dragãozinho, né Então seria isso a diferença? Hum Por que a gente não fala daquela sua imagem no santuário? Se Valhalla tá sempre trazendo ela à tona, deve ter algum significado pra você Será que a ideia de ser amado e respeitado não é um pouquinho melhor que a alternativa? Hum Agora me escuta E não é porque eu sou o homem mais inteligente e vivo, nem nada Mas você não acha que entrar pro conselho da Freia te faria andar por esse caminho? Merecer ele Seria um motivo ruim pra aceitar A ambição é um veneno Vou botar isso aqui, né Não sei se eu vou morrer na próxima Vambora Cadê? Aqui tem um outro símbolo, ó Mas aqui no meio Tá vendo que tem isso aqui, ó Não faço ideia do que seja Derrotar o escolhido de Valhalla Desbloqueará áreas ascendentes Fica bloqueado até fazermos o que Valhalla quer Que é? E cadê? Vai aparecer aqui? Aparentemente não, né Não sei Escolhido de Valhalla Achei que apareceu uma horda aqui, tá ligado? Ok, bom Vou embora então Não faço ideia do que seja esse símbolo aqui Tarefa de maestria Portas escolhidas Depois tem que dar uma olhada nisso aí, ó Tarefa de maestria Mostra pra eles Atrás de você, tá Agora foi brutal, hein? Rapaz Postei Mas que tal o upgrade mesmo? Aqui, ó Aumento o atornamento Causado de inimigos no ar Dança moderada Vou pegar esse aqui A gente tá levantando bem até Eu vou ficar cego ainda Voltando pra aquela imagem no santuário Concordo que a ambição pode ser venenosa Mas as suas ambições São só de ajudar o povo Não pra ter glória, certo? Tornar o mundo um lugar melhor e seguro Eu acho que aquela imagem Representa o seu desejo De ir por esse caminho Valhalla é um sinal Tem certeza que aceitar a oferta na feia É o ideal pra mim? Ou pros reitos? Acho que a gente tá aqui pra garantir isso Não importa como Tiro de maestria Boa Ficou bloqueado o Paranauê Tá ligado? Deixa eu falar o que é a porta aqui Eu não sei onde que vem Só pra olhar ali pra gente ter uma ideia Tá ligado? Tá aqui A gente consegue saber Meu Deus do céu Que porra é essa? Cara, eu já vi esse bicho Nossa, nem lembro desse bicho, mano Na moral A próxima você Vai Vai Olha a sua direita Caralho, velho Tá perigoso, gente Não Ah, que droga Nossa, perdi muita vida aqui, velho Que desgraça, mano Como que eu vou chegar assim no boss, velho Eu não lembro o que aquele bicho lá faz, não, velho Bicho roxo esquisito Porra Gastei tudo, velho Será que já vai vir o boss, mano? Aí eu tô Opa Tô ferrado, mano Vixe Caveira, velho Seu Madruga falou que isso aí não é bom, não Vou entrar, não Essa porta Vou embora Cara, acho que vou botar isso aqui Vai aqui, né? A gente tem sorte Prerigo, né, velho Vambora Acho que não tem como voltar Olha a sua direita Ah, o escolhido Maldito Caminhante lá O Game of Thrones Cuidado atrás de você Ah, cagado Estou cagado. Toma! Ah, que fodega velha velho. Ele tirou minha defesa, aí o outro bateu, aí ele bateu na sequência. Que feia da puta mano. Mas eu cheguei muito merda nessa né. Cheguei muito merda nessa velho. Nossa, que difícil, mas segue em frente. Nossa, que difícil. Ai ai, tomei o combinho né velho. Eu errei ali o timer cara, eu queria usar uma skill ali, acho que tinha alguma coisa. Ah, acho que eu ia tentar curar com a fúria. Tudo, Satan, o que que é isso? Fizemos mais coisas e tem mais coisas para fazer. Valeu velho. Obrigado pelo Orizumi. Novos trabalhos. Ah, tá. Tem umas coisas secundárias que a gente faz para ganhar mais pontos assim então. Ah, esse aqui é o Bisó né. Não sei para que que eu venho aqui ainda. É. Surra. A perfeição pode ser impossível, mas não há um mês de menos que isso. E dá para não se investir em si mesmo? Vou colocar um pouquinho de força, velho. Esse benefício vai durar. Tipo, nos básicos primeiro, velho. Pois é, nóis. Quando começar a pedir um selo ali, aí para. Olha mais uma, gente. Não deixe os adversários escolhidos por Valhalla afetarem sua mente, ou você vai perder de novo. Está brilhando isso aqui né. Para falar a verdade Sigrun, Valhalla não é como eu imaginava. Você está conhecendo apenas uma pequena parte, que é independente e não ligada ao restante de Valhalla. Em outros pontos, existem vizinhanças maiores onde os mortos habitam. Eles socializam, jogam, bebem, brigam. Mas é preciso ganhar o direito de se juntar a eles. A gente já se juntou né. Os enxergados passam por uma aprovação, uma aversão personalizada do que vocês estão fazendo. Ela serve para ajudar os mortos a compreender a vida que tiveram. Os que são dignos, os que encontraram algum tipo de encerramento, podem seguir em frente. Aqueles que não conseguem resolver a própria vida, ficam presos para sempre em seu Valhalla pessoal. Alguns só preferem continuar lutando aqui. A gente foi lá no nosso Assassin's Creed né, visitamos Valhalla lá. Foi bem legal. E aí Wes? E aí? Vai, você está indo? Isso. Foi bem legal. E aí... É só que você vai mudar. É só que você vai mudar. Me ajude em frente. Eu vou para. É só que você vai mudar. É só que você vai mudar. Eu vou fazer tudo. Você vai mudar de novo? Eu vou para. Eu vou fazer tudo para. Teve isso. Tá, eu vou. Ops. Por nome eu não lembro de nenhum. Nossa, esse aqui eu achava muito massa. Ele já me salvou muito. Tem que aprender como ganhar mais Ecos, velho. A gente chegou aqui. Precisamos de alguma coisa. Nunca tô pegando os bagulho aqui, pô. Esse aqui eu fui? O que era mesmo isso aqui? Cafetito, tá ligado? Ai, velho. Não foi das runas não, né? Sei lá. Tá bloqueado. Tem que passar o boss lá, né? Foda. Qual que é o outro símbolo? Esse aqui era tipo chance de colocar coisa no... Tinha um do escudo. Ah, não é boss não. Esse aqui vem um... Aqui vem na caixa, né? Ai, pai. Deve ter escolhido o outro. Ataque! Por cima! Nossa, apertei bolinha pra esquivar. Não sei porquê. Que desgraça, velho. Já deu ruim, né? Isso aqui. Atrasi você! Toma! Ataque por cima! Ataque por cima! Meu Deus do céu. Isso aqui é bom demais! Isso aqui é bom demais! Ataque por cima! Mas vai vir os bichos com o círculo azul! Tem que vir, né? A onda de choque de ativação consome os efeitos... Próximo! Cara! Vou botar isso aqui, já que é o quente, tá? Hum... Tu, 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 tu... Hum... 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 Círculo zero terror do fim, né? Era nada, pô! Era? Hum... 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 O que aconteceu? O que aconteceu? Bom, depois que você me deixou na casa dela ontem à noite, a Sigrun fez um pudim de vagas e amêndoas, só que eu não como mais, então foi meio esquisito. Ovo. E... Foi basicamente isso. Hum... Aposto que tem mais. Vamos ver se tem algum baú, né? E aí, pega, boa noite! Tu, 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 tu... Hum... 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 Boa! Boa! Olha a sua direita! Ui! Quase! Ah! Ele é certo, velho! Nossa! Cortou ela no meio, velho! Cara, glif do quê? Matar inimigos com ataque despertar de gelo. Despertar de gelo é o quê, gente? Não lembro. Enquanto você impõe um machado, agarra um inimigo atordoado e concede uma bênção de recargo. Tá bom. Vamos lá, tá ligado. Aí depois tem que segurar o triângulo. Eu vou esquecer, tá ligado? Com certeza. Nunca tem um ponto pra isso aqui, velho. A gente pegou um barco no Lago dos Nove. Foi divino, bicho. O lago refletiu o sol. O ar tava perfeito. Dava pra cheirar o de gelo. Quando você errou. Você me conhece, bicho. A gente tava no lago quando eu resolvi entrar com as metáforas. Quando você usa esse bagulho do Cote aí, não dá pra ver a mensagem inteira ainda. Mas eu vi ali que você marca o Caio. Tá. Seria esse aqui? Ó, esse aqui é pra aumentar... Tipo, é pra colocar o poderzinho ali, né? Colocar o segundo poderzinho, né? Olha a prova! Alto cheiro! Tem golpe! Cê aguenta! Aguenta! Não! O outro, né? Cuidado atrás de você! Cê aguenta! Cê aguenta! Quem acertou mano?! É mentira! O que que acertou mano? Bom, gastei o que tinha que gastar! Ainda fiquei com vida fudida. Tô lascado! tá lascado mesmo, viu gente achei que ter colocado no médio iiii, é o boss um dia até gasto os bagunho, né nossa, esse ataque acho que vou colocar a vitalidade tá, a dificuldade é mais foda, não como é que não vem os mosquitos lá, velho ai não elfo pior ainda nossa olha esse cara esse bicho é muito chato eu acho que nem o boss, né ai ele escurece a tela ai mano, porra pior que podia ter vindo vai para nós vai para nós vai para nós é isso é isso grau não não Kratos não foi eu não acredito para me enfrentar sério? que eu consegui? eu já tinha dado como perdido assim que ganhamos assim que ganhamos o direito de avançar uff uff oh olha lá aqui é um glifo de benefícios outro lá, glifo de atributos glifo de arma ou glifo de ataques únicos já tirei um print mano mas já esqueci esse aqui seria o ataques únicos, né isso, ataques únicos oh isso aqui aumenta bastante a sorte, né vou cortar isso tá, mas se tiver mais outro desafio ali eu estou ferrado, né errada não dá para voltar? para casa? que eu estou muito fudido acho que eu não tenho muita escolha aqui não pô, achei que derrotando o boss ali seria a ômega lá a gente podia ia ter alguma coisa a mais lá do trono tal do jeito não, né preciso, viu preciso é, para cá não vai dar acho que nem aqui também, né então vou pegar esse aqui vamos lá não dá para encher ainda, né ah cara vamos ver, né desbloqueou o treco puta merda puta merda não deixa atingir pertei bolinha para esquivar velho tomei de graça o primeiro golpe agora é o boss mesmo tem uma cura ali velho preciso se eu vou pegar os bau aí não dá para abrir agora não, né? não 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 e Ai, caralho, não consegui apertar duas vezes Porra Dá pra ter derrotado, cara Ai, que bosta Foi quase, foi quase Foi quase Porra, teve uma vez que eu apertei duas vezes O L1 sem querer Ele fez aquele bagulho de bater no escudo, mano Faleceu Nossa, que difícil Mas segue em frente Nossa, que difícil O que é isso aqui, mano? Que ódio Bom, gente Completei alguma coisa aqui? Acho que me lasquei Ih, pera Vamos ver aqui Uma benção Você é mesmo uma inspiração general Aparência desbloqueada Soube que gosta de histórias Eu tenho uma Diga Eu não nasci com os privilégios das minhas companheiras Não nasci pra grandiosidade Eu era só a filha de um pobre estalajadeiro Nem filha dele eu era, na verdade Ele só me criou porque alguém me abandonou Eu não tinha muitos talentos Mas uma coisa me orgulhava Eu não tinha medo de ninguém Se alguém merecesse um soco na cara Eu nem pensava duas vezes Sim, eu acabei de me atender em algumas encrencas Mas isso me ensinou a lutar Agora chega Eu conto mais depois Não deixe os adversários escolhidos por Valhalla afetarem sua mente Ou você vai perder de novo Cara, eu vou falar pra vocês Que eu achei da hora pra caramba mesmo Essa DLC também Olha, eu tô assim Roguelike Achei legal Mas Acho que eu vou parar por aqui Acho que eu vou parar por aqui Faltou ali a gente ver mais o boss, né Mas achei bem legal, velho Bem legal, velho Isso aqui é um pouquinho vicioso Mas acho que eu vou pra outra parada É DLC também Cara, na verdade tem umas DLC bem de jogar aí, né Então é isso aí Mas vamos continuar, eu acho Ah, eu vou ter que continuar Eu quero ver o que vai pegar, tá Acho que vou ter que diminuir a dificuldade, mano Se bem que tá bem gostosinho o jogo, tá Mas Se eu quiser ver o que vai acontecer Acho que pra eu zerar isso aqui vai ser Tem que Pegar muitas manhas do Mireille É bom que cada hora que eu tô indo um pouquinho Eu tô lembrando de algumas coisinhas Tal, mas, né Quer diminuir se tá indo bem Ah, era só pra ver a história Porque Tipo, ainda vai ter um monte de coisa Com o Open jogar, né Essas paradas aí Mas vamos ver, vamos ver Mas tá gostoso Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Obrigado.